Se eu quiser pular no malocão e procurar o Nemo Que se foda Se a mina foi pro Canadá ou se tá dando pro chumento Que se foda Se ela quer o lobisomem, o vampiro e o morseco Que se foda Se ela me quiser também pode vir nessa que eu tô dentro Eu nunca quis ser o cara normal Vê se não pega no meu pé A vida é minha, não me leve a mal Eu faço a caceta que eu quiser Que se foda Que se foda Que se foda Que se foda a justiça, ele vai me processar Que se foda a polícia, ele vai me perder Se eu quiser pular no malocão e procurar o Nemo Que se foda Se a mina foi pro Canadá ou se tá dando pro chumento Que se foda Se ela quer o lobisomem, o vampiro e o morseco Que se foda Se ela me quiser também pode vir nessa que eu tô dentro Eu nunca quis ser o cara normal Vê se não pega no meu pé A vida é minha, não me leve a mal Eu faço a caceta que eu quiser Eu faço a caceta que eu quiser Que se foda 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 Que se foda